Caros colegas, este é um ano histórico para o IFRO, pois além de podermos celebrar todas as conquistas que construímos juntos ao longo destes 18 meses, conseguimos criar todas as condições de normalidade institucional e acadêmica para elegermos pela primeira vez o futuro reitor, além de outros dois diretores-gerais dos campos Colorado do Oeste e de Giparaná. A autonomia de escolha do nosso gestor máximo passa a ser uma realidade que só ocorre neste momento em virtude do que estabelece a legislação. Conforme disse, por oportunidade deste mesmo pronunciamento no fim de 2013, concluímos ações com a participação de todos nas eleições dos conselhos, comitês e comissões de assessoramento da reitoria, tais como a CIS, CPPD, CPEX, bem como a eleição geral para o Conselho Superior, que permitiram a estabilidade institucional necessária para ingressarmos neste ano eleitoral de 2014. Este foi um ano de muitas realizações, sejam na pesquisa e inovação, na extensão, no ensino ou ainda nas diversas áreas da nossa gestão. Se não, vejamos. Na pesquisa e na extensão, pudemos realizar a segunda versão do Compex, oportunidade em que apresentamos os avanços institucionais nessas duas áreas e onde nossos servidores e estudantes puderam ampliar sua rede de contatos com eminentes pesquisadores, além de conhecer o que se faz de melhor em outras instituições consideradas referências em temas de relevante interesse para o IFRO. Assinamos termos de cooperação com instituições nacionais e internacionais para permitir, não apenas a mobilidade interinstitucional e a pesquisa em parceria, mas a criação de vagas para mestrados e doutorados com instituições de renome, tais como o IPEM, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou ainda com instituições em Portugal, Bélgica ou na Espanha, no Centro Internacional de Métodos Numéricos em Engenharia, o CIMINE, em Barcelona. Com este último centro de pesquisas, poderemos estabelecer diversos tipos de atividades, fazendo parte de uma rede de ambientes interinstitucionais espalhados na Europa, Américas, Oriente Médio e Singapura. Este acordo prevê a possibilidade de mais mestrados e doutorados, pesquisas, conferências em conjunto e um 100 número de atividades de interesse para todos quantos queiram se qualificar ou pesquisar. No ensino, ampliamos novas vagas para um processo seletivo, através do qual obrigaremos mais 2.800 novos estudantes nos diversos níveis de ensino presencial, bem como estaremos presentes com polos de EAD em 23 municípios dos 52 que Rondônia possui. Além disso, inúmeros foram os projetos pedagógicos elaborados e aprovados no CONSUP. Podemos ainda pôr em prática o conceito que esta gestão quis imprimir desde o início, de decisões coletivas sobre os temas mais importantes para a nossa comunidade interna, tais como a comissão eleita que participou da criação dos atuais parâmetros de distribuição da carga horária docente em nossa instituição, lá em 2013. A criação de uma política institucional para afastamento dos nossos servidores técnicos administrativos e docentes para capacitação, oriunda da discussão conduzida por representantes da CPPD, da CIS e do sindicato. A criação de um concurso interno para remoção com regras claras para todos que queiram usar deste expediente saberem quais são os critérios e as vagas disponíveis, através de um software que periodicamente receberá as inscrições para se proceder à análise das candidaturas em um sistema de fluxo quase contínuo e uma definição de uma política de gestão de pessoas baseada na humanização do atendimento aos servidores em suas demandas. É nítida a mudança que imprimimos desde que assumimos a gestão, através das ações acima elencadas. Isso pude ouvir de vários servidores que perceberam que criamos um canal de comunicação com a comunidade, aproximando-nos das entidades que representam os servidores e, sempre que pudemos, atendemos às suas reivindicações, aumentando inclusive a sua representatividade no consulpe. Tenho consciência, entretanto, que não conseguimos atender a todas as demandas que gostaríamos, pois muitos eram os desafios quando aqui cheguei. Desde aprender o nome de cada um de vocês, até atender as solicitações dos órgãos de controle, que já me aguardavam com um pedido de informação acerca das ações saneadoras dos problemas que deram causa à nossa vinda. Entre esses desafios, talvez um dos maiores deles foi o de retomar as obras do Campus Calama, a maior obra do IFRO na capital Porto Velho. Esta obra, que se arrastava há cinco anos, estava praticamente abandonada e foram inúmeras as gestões que tivemos que fazer para retomá-la, para finalmente recebê-la do Instituto Federal do Amazonas, quem a tutelou, em novembro de 2014. Agora, além das adequações que nos restam fazer ao prédio entregue, o que aliás já iniciamos, cabe à comunidade do Campus definir os rumos da instituição e do próprio Campus através do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, que foi discutido em todo o Instituto e concluído neste segundo semestre de 2014. Os módulos informatizados de acompanhamento do PDI, do concurso para remoção interna, da consulta à comunidade para a escolha do reitor e diretores gerais, do sistema de gestão e acadêmico e do módulo de reconhecimento de saberes e competências, o RSC, bem como das ações da DGTI e PRODIN e do relatório de gestão, aliás, são alguns dos legados que esta gestão deixará para a posteridade. No que concerne ao reconhecimento de saberes e competências, com a nossa indicação do professor Gerson Neytonen e Pinto para a CPRSC no MEC e, posteriormente, com a participação efetiva da PRODIN, o IFRO foi protagonista em nível nacional na criação das normas do RSC, bem como na elaboração da cartilha e no manual para a consulta adaptada às nossas realidades. Reconheço com muito contentamento que todas estas realizações seriam impossíveis sem a colaboração de todos. Colaborar significa trabalhar juntos e ter isto acontecido significou muito para mim. significou que vocês aceitaram, com o correr do tempo, a nossa proposta de trabalho. Viram nas nossas ações e nas nossas feições a intenção honesta de fazer nosso melhor para o IFRO, respeitando a identidade individual e institucional deste Instituto. Repito aqui o que disse algumas vezes quando me pronunciei nas nossas reuniões. Poder voltar a todos os lugares por onde eu já passei e encontrar amigos será a maior de todas as conquistas aqui no IFRO. Antes de encerrar, gostaria de desejar a todos vocês que fizeram parte da equipe gestora, no período em que tive a honra de ocupar esta reitoria, a todos os servidores administrativos e docentes e a todos os estudantes do IFRO, um ano de 2015 ao longo do qual espero o IFRO possa realizar ainda mais conquistas no sentido de construirmos uma instituição comprometida com uma educação de excelência, com uma extensão, a pesquisa e a inovação de vanguarda em um ambiente humanizado e prazeroso de se trabalhar. Um abraço fraternal em cada colega do IFRO e em todos os nossos familiares. Um feliz Natal e um 2015 somente superável por 2016.